Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Fala ai meus ofus mofuzinhas, aqui quem fala é o Inê Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga Quem tá batendo? É o Leituga É o Tortuga, é o Leitão Agora eu descobri um novo apelido dele, o Inê Qual? Eu fiquei sabendo que os amigos da faculdade dele chamavam ele de periquito Sai daqui ô podre, nossa os caras estão batendo o jogo inteiro véi Pelo amor, não é um lixo né Pare de brigar, pare de brigar periquito Vai aqui, vai, vai pra lá Vai periquito Mano eu sou o reino animal inteiro, daqui a pouco eles estão me apelidando de zebra, de girafa Por que periquito, Portuga? Porque na época que eu tava na faculdade, era o que, era 2000 e lá vai bolinha Eu usava moicano, ai eu parecia um periquito com aquele cabelo Ah, Deus carinho Ah, cabelo, como é bom saber disso É né, ele fica te zoando por causa do seu topete né, ele tinha um camelão aí ó Mas galera, a gente tá aqui usando um mod de arcos né mano, esses arcos aqui adicionam poderes e eles não são tão legais assim usando nos amigos Então, vamos ter calma, vamos ter sabedoria e usar com calma nos amigos, não matar todo mundo, entendeu? Eu vou contar até 3, vai tá valendo, escadona, sei que sei que sei que valeu Nossa, ele já explodiu O cara já tá explodindo tudo ali, ele é uma babaca mesmo Não, se for pra te explodir, eu explodo tudo véi Explodo? Eu explodo Deixa meu português em paz Que português hein, não é que eu tô lembrando, tá parecendo português português, falsificado Peraí, peraí, deixa eu, deixa eu só, cadê o português? Ah, esse bosta tá aqui, ah mano Ah, ele tá com água É, é, isso é um lixo, sai daqui Peraí, eu tô atrapalhando o menino Ai, o filho da mãe me derrubou Deixa eu bugar o parkour dele Vamos lá, sério? Deixa eu bugar o português agora Não, ah, que pa, meu Mano, não, eu não tenho mais parkour O Edu acabou com meus powerpoint É sério? Bugou o spawn point? Vai bugar porque tem água aqui Tira, tira Sério? Aham Ai, tem bob Eu bugou já também Bora, veio a tripulação de bob ali, ferrou Eu não tenho mais spawn point Sai, filho da mãe Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar o spawn point em cima de uma madeira aqui Pronto, já era, tava dado o spawn point Enquanto isso, eu estou aqui ganhando escadona de bonitinho, bonitinho Hoje não tem aruã, hoje não tem competição, hoje não tem affer também Então é muito mais fácil ganhar dos dois que são novatos Né, então, sinto muito aí, galerinha, mas É hoje que eu ganho esse negócio fácil Cê lembra, né, a gente tem que respeitar os mais velhos Então a gente tem que respeitar o idoso que tá aqui na escadona, né Ah, pelo menos vocês são justos Normalmente o affer juntaria a coroa pra me matar Mas não tem problema, você tá me chamando de idoso É, quer dizer o quê? Que eu tenho mais sabedoria que você, portuga Isso acontece, né? Normal Pera aí, deixa eu só passar esse bob aqui Mano, velho, o Edu acabou com o meu... Nossa, mano, tá tudo bugado isso aqui Ô Edu, mano... Para de chorar, ô... É, o cara só chora, o cara acabou com o meu também Olha o que ele fez aqui na minha escadona Não tem escadona, só tem água É, o menino tá chorando que nem você Ô, portuga, você tem que ter outro nome agora Tem que ser aquele nome cabrito que fica chorando toda hora Leitão, chorão, tudo... Periquito, qualquer outro Tem algum animal que chora bastante? Um animal que chora, deixa eu ver Mano, bezerro, bezerro chora É mesmo, é, bezerrinho Bezerrinho, exatamente Nossa, o portuga tem vários animais Eu tô percebendo isso aí É um zoológico todo já Pera aí, portuga, você vai ficar aí nos pau aí? Dá pra deixar ganhar isso mesmo? Dá pra sair daqui, velho, olha isso Sinto muito, mas eu vou ganhar esse negócio aqui Você tá ligado que se o Inês chegar na sua frente Ele vai te encher tanto saco que você não vai conseguir ganhar, né? Você não vai jogar mais Aqui é escadona, você tá ligado? É escadona individual Pô, quem deu fogo em mim, velho? Quem você acha que deve ser? Nossa, cheio de Wendermont voando É, né? Você é louco Eu vou ganhar esse treco Opa! Eita! Ai, meu Deus Sai, moço, sai por... Sai com o Inês Sai com o Inês do mal O Inês, você tá achando que você vai ganhar? Eu? Eu não O Inês tá lá na frente já, ó, portuga Tá lá na frente? Ah, você não tá fazendo nada, mano Você não tá... Seu arco inimigo... Ah, ele tá na outra escada já Meu Deus Relaxa, que eu vou atrasar ele, ó Retardado Tudo bem Retardado? Relaxa, que eu vou atrasar ele, aí, ó Tô atrasando ele Tá bom, Edu Tenta Olha, ele vai ganhar esse eco, portuga, se você deixar Eu tô tentando primeiro tirar a água que tá aqui no... Segura ele, tô brincando, portuga, eu te ajudo É o quê? O quê que é isso? É o quê? Vamos fazer time Vamos ajudar o portuga? Time contra ele, portuga Demorou Ah, minha escadona acabou já, velho Sumiu minha escadona Time contra ele, portuga, não deixa ele ganhar, não Quando você vê ele, dá uma flechada nele Demorou Tá lá, quando você me vê, dá uma flechada em mim Vou acertar o topete dele Acerta, acerta Cadê ele? Vou acertar a sua crista Ô, Brinei, você não deu o spawn point não, né? Que não pode O quê? Eu não dei o spawn point? Não, não, não mexi no spawn point não Ah, sai pro hobby, mano Pô, tem um bob na minha escada, velho Mano, na minha escada não tem mais nada Não tem mais escada Relaxa, né? Você pode ir voando Pode ir voando? Pode, que eu acertou o topete Ah, demorou Ah, beleza Muito obrigado, viu? Ai Hum, cheguei na pergunta já Que pergunta? Naruto Malu do quê? Ah, mano Vou falar Ai, ai, eu vou morrer Mano Você é burro, né? Não, eu não sou burro O que aconteceu? Era uma porcaria de uma pergunta Uma pergunta o quê? Eu não vou falar com a pergunta Você vai tirar vantagem Você vai pensando Não vou, não, não Ah, eu não sou burro não, Portuga Ah, mano, tira Tinha umas portugas Nossa, te xinguei Nossa, te xinguei Olha, o cara mesmo Olha, esse Portuga tem probleminha É, ele é louco Periquito, você tem probleminha? Mano Periquito vem com defeito Defeito? Tá doido? Tá defeituoso, hein, periquito Mano, aqui foi Sabe aqueles carros Quando sai de fábrica Top de linha Edu, Edu Você quer isso mesmo? Nossa, já toma Você quer isso mesmo, Edu? Oh, para com isso, velho Ah, mano, você vai Explodir minha escadona Para, ele Para, parou, parou Parou, parou Brinquei, brinquei Parou? Tá bom Filho da mãe Ai Só corre Ah, mano Eu não estou conseguindo Passar uma Portuga Nossa, você está para trás Uma Portuga Eu odeio esses negócios Peraí, Edu Aí, agora Eu tenho um arco Com água E eu estou pulando No negócio Eu sou muito anta mesmo, né? Acabei de perceber isso Nossa, esse Portuga O cara é um resto Mas lá, eu estou atrapalhando ele, Edu O cara é um resto, mano Ele é um resto Vai, sai daqui Ô, leitão Mata ele, Portuga É sério mesmo? Vocês são de time Contra mim? Oh, você me dá espalvões, gente Que não pode Beleza, não estou dando, não Está dando? Não, não Estou sem espalvões Mas quer brigar? Peraí, então vamos brigar igual homem Vamos brigar igual homem Então vem, então vem Só vem Só vem Morreu os dois E você com o Luxword Ah, não Meu Deus Enquanto vocês brigam Eu estou ganhando de vocês, tá? Desculpa aí, mas Fazer o que é a vida, né? Tá vendo? Olha lá, Portuga Toda vez Peraí, e cadê o time? Não era para esperar agora? Tinha que esperar também Não, o time ajuda a matar o Inê Não ajuda a esperar Ô, louco, Edu É um time só para matar isso? Isso, exatamente Eu sou o novato, lembrando Tá muito rápido Quem que me deu a explosão? Foi o Inê Ô, coisou meu parkour, mano Isso aí não vale Sério Ó, eu vou explodir Eu vou explodir o de vocês? Não, eu não explodi ninguém Eu estou quietinho aqui Ah, velho, vai cagar, mano Você traiu, Edu Eu acabei de ver Eu traio Ele traiu, Edu Eu vou explodir Quem explodiu os meus? Eu nem vendo Ele traiu, Edu Vou explodir agora esse cocô Ele traiu, Edu Não conversa com o cara não Mal traíra Sabia César, você confia em Leitão? Eu nunca confiei Na verdade os Leitão Não pode confiar na gente A gente acha, Leitão Deixa eu acabar com esse negócio aqui Pronto, acabei com o parkour de alguém ali Vou acabar com mais de alguém aqui, ó Do Inê Eu não vou nem voltar É, tá bom Mano, jogaram Nossa Senhora Ô, explode ele Explode ele Ele está achando que vai ganhar Eu? Ah, mano Quem jogou poçan... Nossa, a bruxa Tchau Tchau, Edu Mano, você acha que não vai morrer ainda no Lucky Block? Ah, eu vou Só que não agora Não, filhote Você vai morrer ainda Relaxa Ele vai tropeçar, filho Ele não consegue ver nada com esse topete dele É Aí, mano Vai lá, ô... Periquito Ferrou Que veio um negócio de blazer aqui pra mim Mano, periquito Meu Deus do céu Ah, passei Consegui, consegui, moleque Consegui Eu não vou fazer parkour aqui nem nasco Eu não quero perder Você está fazendo... Está usando bloquinho? Está usando bloquinho, seu cocô? Estou Cocô de merda Estou usando Cocô de topete E vou usar em tudo Eita Super pulo Ô, não sei onde está mais cada um mais Ferrou O Inê bugou tudo Esse... Não, olha aqui o que criou aqui no meu negócio O quê? Cadê? Eu morri sozinho Nossa senhora Não deixa ele passar mais, Portuga Onde você vê ele, você mata ele É, Portuga Mano, estão as bruxas chatas Querendo me matar aqui Faz isso, Portuga Que aí o Edu ganha E você fica chupando o dedo de novo Não, Portuga Vai ganhar junto Time É Demorou Mas desse jeito morrendo aqui Não vai dar certo, não Você quer time com o Portuga mesmo? Eu tenho certeza? Você não quer ir comigo que estou ganhando? Mano, você dá escadona de dupla Fazendo um time com você, ninguém ganha Tá bom Verdade, você está azarado Você tem certeza ou, Edu? Você está com um histórico de azar Muito bruto Você tem certeza, Edu? Porque você vai ganhar já? Você tem certeza, Edu? Não vou falar nada Você tem certeza? Não, eu estou perguntando para você Na maior humildade Quem responde a gente, de parte Agora é verdade? É Então, não é por nada não Eu tenho o Lucky Potion Eu tenho o Asturada Ninguém tem isso aí Relaxa Aqui nas escadonas Não vale muito não O segredo é derrubar Derrubar os babacas da escadona Sabe qual é o segredo? É colocar Lucky Potion na tua escadona Hã? Hã? Você vai dar Lucky Potion para mim? Não, não, não Vai colocar Lucky Block Isso Ah, mano, só vem Bob no meu, sério? Ah, Edu, você tem certeza que é a time com o Portuga? Não, por quê? Tem que me falar por quê, primeiro Olha o chat aí Ah! Não, eu acolhei! Eu morri! Eu morri! Ele morreu? Morreu final! Vai, Portuga Não deixa ele passar E aí, Né? Não, cara aqui Ô, eu vou passar Dá flechada, dá flechada, dá flechada Para ele para sempre Tchau, Portuga Braços Mandei beijos É nóis, viu, amigo? Ah, é? Nossa, tem um mega bobo aqui Você não tem que... Tá sacanático, né, cara? Olha, ele tá vindo... O cara tá me perseguindo, velho Ele é duende Ele me ama Tchau Vou para lá também Portuga, persegue muito ele Vai, persegue mais, hein Errou, Edu Persegue mais, vai Persegue ele não consegue Ele não consegue me perseguir O que tá acontecendo, Portuga? Não tá A escadona dele tá tudo bugada É Se ele morrer, ele não passa, Edu Ele tem que matar ele É Ele quebrou toda a escadona dele Se ele morrer, ele tá ferrado Sem essas enderpeel aí Sabe quantos enderpeel eu tenho? Quantas? Eu tenho 20 enderpeel Nossa, que legal Você quer mesmo que eu fique usando todas? Pode usar, à vontade É sua Pode falar se quiser Tá bom E Edu, você vai querer mesmo time com Portuga? Achei de primeiro o negócio Achei de primeiro Você vai querer time com Portuga mesmo, Edu? Por que, né? Agora sim você pode olhar o chat Agora sim você pode olhar o chat Portuga, nós é amigo, né? É assim, a nossa amizade acaba sendo Eu vou acabar com a tua raça Nós é amigo, né? Você tem raiva com a tua raça, né? Eu vou acabar com a tua raça, Portuga Nossa, hoje eu como leitão assado Você é raquimiga do Portuga Portuga, mano Mano, se você fizer isso aí Eu vou chamar o Ibama, velho Você não tinha que provocar o Inê, velho Ele é muito bravo Mano, eu vou chamar o Ibama desse jeito Você não tinha que provocar o Inê, sério Ele é muito bravo, Portuga Você devia ter deixado ele quietinho Eu só vou parar quando você falar o desisto Tem que pedir Portuga pro Inê Só vou parar Vai tomar, vai tomar Tá tomando já Você não vai parar quando você falar o desisto Aí, Portuga Que piano, né, Portuga? Então ganha aí, Dudu Ele já desistiu de mim, Portuga É com você a guerra Você vai ficar um último Se eu ganhar, você não ganha mais, né? Tchau, Edu Tchau, Portuga Abraço Não pode ganhar, Edu Mano, esse moleque babaca Fica igual retardado Faz reverência Portuga, faz reverência pra ele Faz Você quer um pedaço do meu leitão, Edu? Faz reverência pra ele, Portuga Melhor Ô, Edu Se eu fosse você, eu não ficava tão amigo dele Sabe por quê? Se você morrer, ele destruiu o seu parkour Quê? Ele foi pilantra agora Ele destruiu o seu parkour, Edu Nossa Eu? Você tá querendo jogar o Edu contra mim? Ele foi Ele destruiu o seu parkour, Edu Além de... Portuga, ele é o game mod Não posso falar nada pra ele Ele pode me matar o que ele quiser Eu tô tentando jogar ali Você pode falar o que você quiser, Edu Meu negócio é com Portuga Portuga, faz reverência pra ele Pede, por favor Vai, pede, por favor Embora Deixa eu passar, por favor Deixa, né? Mestre Seu lindo, seu lindo Mestre Minhas pranchana dos pranchana Jack Vai, eu vou deixar você passar até a segunda escadona De lá você não vai passar mais Mano, eu te dou uma chapinha nova, velho Aí, isso aí é tentador, né? É, pra pensar Ó, eu dou uma progressiva Minha tia manja nas progressivas Ah, então pode passar Ah, eu consegui Ah, então vai lá Não, não Deixa eu passar Tá matando Isso, tá conchegando Isso Cadê sua tia? Eu vou te dar, calma Ele já fez reverência Faz reverência, Portuga, é melhor Vai Vai Vai, meu amor, meu mestre Poderoso, pranchana Poderoso, pranchana Jack O rei das negra do subaco cabeludo Deixa eu passar Pela minha escadona Deixa eu passar Não Você destruiu a minha escadona Como que eu vou passar? Você vai construir? Sei, se vira Pega bloco Mano, eu não tenho bloco Eita, eu posso construir? Eu vou ganhar Claro, você pode fazer qualquer coisa Se quiser, Inês Então, peraí Seu lindo, você não pode me matar Só, tá? Peraí Errei Peraí Tá bom, Inês Você me matar só Não, não Tá bom Não vou te matar, não Muito obrigado O meu negócio é com Portuga Eu já te falei O meu foco é o Portuga Por quê? Ele me encheu o saco em tudo O moleque não para O moleque é chato Já que ele é chato Até pra gravar a escadona Assustei o cara Pronto, Edu Ó A escadona tá bonitinha Olha isso, Portuga Mostra que você é mais amigo Do Pranchano Cadê? Não é que eu te focar Não é que eu falar isso? Sai daqui, ô Filha da mãe Mano, que moleque Doente Sai, ô Só tem que dar me bater, Portuga É isso mesmo que eu tô vendo? Portuga, eu vou ganhar Tanto muito Mas eu vou aproveitar a brecha Que o Aruanos tá aqui Ah, mano Vai se catar, velho Olha isso, moleque E aí, Portuga? Vai desistir? Olha o rei das negras do subaco cabeludo Fica jogando flecha Vai desistir? Eu tenho que aproveitar esse lindo momento Onde o Aruanos tá aqui Pra me encher o saco E o Inês tá deixando eu ganhar E... Eu vou finalizar a escadona Mas você vai ter que fazer Desistir pra ele Vai desiste, Portuga Eu desisto Já tô desistindo Já faz tempo Joguei look potion em mim aqui Matei sozinho aqui, ó Oi Ó, tá bom, tá bom Inês Eu vou fazer uma reverência pra você E aí você vai deixar ele passar, beleza? Tá bom, vai lá, Portuga Vai, Portuga De coração De coração Inês, seu lindo Não, olha aqui Olha no meu olho Vem cá, vem cá Deixa ele passando Deixa ele passando Deixa ele passando enquanto isso Vai, vai lá, Portuga Inês, seu lindo Maravilhoso Meu coração Meu amor por ti é imenso Por favor, me deixe passar Nessa escadona linda Maravilhosa Que você vai construir pra mim Isso Não sei, o que você acha? Não sei, eu acho que tá muito fraco Não falou nada que me interessa Cadê sua tia? Ah, minha tia na conversa depois Ela faz uma progressiva bonitinha pra vocês Deixa o cabelo lisinho Se quiser até pinta também Se quiser pintar Fazer a unha do pé, da mão Tudo se quiser Não, é uma boa É uma boa Tá convencendo, né, Inês? É, não, não Eu tô gostando Depois dessa que eu vou fazer Eu vou até matar ele Porque... Não! Galera, vocês estão ligados O escadona só tem dois A treta que o Inês me fez Ficar aqui em segundo lugar Esse Inês, cocô Não, Inês, agora eu vou falar a verdade Já ganhei, você não pode mais me ameaçar Você é um cocô Eu sou um cocô por quê? Você é um cocô Você foi correndo Você nem esperou os farsas Tá ligado? Pode esperar os farsas? Não, não, não Quem era um azarento Quem estragava a escadona Você tem... Tá vendo? Ó, Deus trouxe de volta pra mim aí, ó Você levou sorte Não tem problema não Na próxima escadona de pego De jeito Você não vai respirar na escadona Eu vou te ajudar, sua portuga Sua vingança será concluída Você deveria ter bugado toda a escadona dele Esse vagabundo, pilantra aí Safado O que você tá falando? Não, mas não tem problema não Galera, você está ligado Escadona só tem dois vencedores Então, portuga, se contente aí Com o último lugar Com o troféu de perdedor Porque hoje a escadona vai chegar no fim Mas amanhã tem mais Então, quem gostou aí Quem quer mais escadona Deixa o like aí pra gente continuar E é nóis Valeu, falou e... Vamos!